Fala meus amigos, aqui é o Sondeco, eu tô gravando esse vídeo, por quê galera? Hoje de manhã, por volta das sete e pouca, dei uma varrida no quintal, né? E aí quando eu abri o portão de casa, aconteceu uma coisa que me deixou com muita raiva, cara. Tinha um maluco com um cachorro na coleira, dando uma cagada na frente da minha casa. É, cagada mesmo, não tava fazendo festas não. Tava cagando na minha calçada, cara. Acordei e saí pra limpar a calçada e o cachorro tava cagando. Quando o maluco viu que eu abri a porta e olhei pra ele, eu só fiquei olhando, eu não falei nada. Aí ele fez aquela cara, ih, ih, deu ruim, né? Deu ruim, pô, foi mal. Eu olhei pra mão dele, ele não tinha um papel, nem uma bolsa pra poder pegar as fezes do cachorro, cara. Tá de brincadeira. Aí eu comecei a enxotar o cachorro dele, eu falei, sai, 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 sai. Aí ele, não, não, eu vou catar, eu vou catar, eu vou pegar um papel ali. Eu falei, cara, que papel que você vai pegar, você nem tem um papel. Aí ele atravessou a rua pra poder pegar um saco que tava jogado lá no chão qualquer. E aí eu falei, não, cara, não precisa, não precisa, pode deixar que eu varro. Pode deixar que eu varro, cara, não, não, não. Aí eu falei pra ele, cara, não deixe mais isso acontecer, não faça isso novamente. Pô, galera, eu acho a maior falta de respeito. Se você tem um animal, ele não tem lugar pra poder fazer fezes na sua casa, você tem que levar um saco, tem que levar um papel, sei lá, dê o seu jeito. Mas não saia com um animal sem nada pra que ele faça fezes na rua. E aí você se livra do seu problema e passa o problema pra outra pessoa. Ninguém é seu empregado pra poder ficar limpando as fezes do seu cachorro. Pô, se eu não chegasse na hora, o cara simplesmente ia sair, ia deixar a cagada lá e ia acontecer o que acontece todo dia. Eu ter que chegar de manhã pra varrer a minha calçada, eu ter que catar cocô de cachorro, cara. Isso é uma falta de respeito. Fora que outras pessoas andando, principalmente idosas ou crianças, vão pisar no cocô. Imagina só, porque você é preguiçoso, porque você é irresponsável, porque você não quer catar as fezes do seu cachorro na sua casa, você leva ele pra rua pra ele cagar na rua, pros outros pisarem e aí ser problema dos outros. Não façam isso, gente. Você vê muita gente por aí falando em direito. Meu direito, meu direito, meu direito, mas ninguém pensa nos deveres. E o seu dever é limpar a sua própria cagada. Não faça merda na rua pra que os outros tenham que arcar com as consequências da merda que você faz. Me desculpe o linguajar, mas a verdade é essa, cara. As pessoas precisam ser mais responsáveis por seus atos, tá? Tenha mais civilidade, seja um cidadão de bem, ajude a contribuir com o país. Você reclama que o país é ruim, que as pessoas são mal educadas, que nada funciona direito, mas o que você faz pras coisas funcionarem direito? Você já parou pra pensar? Eu acredito que você que tá me ouvindo até faça as coisas da maneira certa. Que você pense nisso, que você tente fazer o Brasil um lugar melhor pra se viver. Mas infelizmente aqueles que não fazem, não vão tá nem me ouvindo, eles não tão nem aí. Eles só querem se divertir e não tão nem aí com a hora do Brasil. Valeu, galera? Galera, foi só um desabafo. E é isso aí. Mais tarde eu faço outro conteúdo. Um abração aí, galera. Fui.